Já vai fazer dois anos já que eu fiz a cirurgia íntima. Estou completamente feliz com o resultado. Realmente funciona. E... Não foi... Então, desconforto. É porque cortar o... Não é bem cortar. O médico... Vira pra dentro. O médico usa... O médico usa toda a genitália pra reconstruir outra genitália. Então, o médico aproveita todo o tecido, todos os nervos para poder reconstruir a genitália masculina e transformar na feminina. E realmente funciona. Esteticamente, quanto funcionalmente, tudo bonitinho. Então... Mas não doeu? Então, Lu, é a recuperação. Eu fiquei três dias de cama. Depois, no quarto dia, eu podia já começar a caminhar. E o médico falava, Jéssica, você tem que caminhar. Então, eu caminhava pelo corredor. Enfim... Dói, mas é suportável. Como vai fazer xixi? Tem aquela bolsinha de catete. Tem uma catete, né? Ai, que dói! Daí, depois... Meu primeiro xixi foi depois de sete dias. Ai, que dói! Não dói! Eu te juro, quando eu fiz xixi pela primeira vez... Foi... Não foi, assim, uma emoção, na verdade. Era um sonho fazer xixi sentada, assim, de verdade? Eu já fazia xixi sentada. Desde criança. Sempre... Mãe, um beijo. Mamãe sempre falava, Não, tem que sentar, fazer xixi sentadinha. Sempre. Então, a mamãe sempre ensinou. Eu e minha irmã. Ó, lógico, minha irmã sempre ia fazer sentadinha. E... Então... E, bom... Para mim, já era natural. Então, essa não foi a que mais doeu. Teve alguma que doeu? Do bumbum. Do bumbum? Eu fiquei um mês deitada de bumbum para cima. Do meu bumbum, eu tenho implante de silicone de 625 mililitros de cada lado. Sim. E é uma incisão que o médico faz no músculo do bumbum e coloca a prótese de silicone. Igual tem no seios. Ai... E foi, assim, muito dolorido. Eu fiquei, assim, um mês... Não prende o ciático, alguma coisa, sabe? Porque mexe com aquela área meio... Então, porque tem muitos nervos no bumbum. Vários músculos, enfim. E é perigoso, realmente, ter problema no nervo. Ciático, é? É um risco que eu corri, que muitas pessoas outras correm fazendo implante de glúteo. Que é super seguro. É seguro. Estou olhando para a pessoa errada, não tem coragem de fazer nada. Não, mas você não precisa. Você é um modelo. Se a gente precisa de alguma coisa, eu tenho medo. Você já nasceu abençoada com beleza. Nossa, eu tenho medo, sabia? Deixa isso para a gente que precisa. Agora, foi uma recuperação difícil. E, porque também tem gente que faz aquela plástica de bumbum, né? Que sobe o bumbum, que também parece que é uma coisa bem complicada. É. Asa delta, aí puxa o bumbum, né? Já viu, né? Foi, então, foi o que eu fiz. O doutor, ele levantou o meu bumbum e depois colocou o implante. Então, foram duas cirurgias. Teve que ficar de bruço. Foi. E, recentemente, eu fiz... Refiz todo o meu rosto, na verdade. A gente encerrou a mandíbula. Encerramos a mandíbula do meu rosto mais uma vez. Você fez agora? Recentemente, tem três meses. Depois, eu fiz um facelift. Depois, que eu cicatrisei, eu fui para o Azerbaijão. Fazer o quê? Um país que é entre a Rússia e a Zúria. Eu sei, eu sei. Eu descobri um médico maravilhoso lá. Para fazer o quê? Que ele faz um facelift com endoscopia. Para. Então, ele fez quatro incisões aqui em cima da minha cabeça. E, com os aparelhinhos, ele amarrou os músculos da minha bochecha e levantou os meus olhos. Você vê que eu formar... Ah, não precisa cortar mais? Eu formar... Então, esse médico não corta, faz incisão. Então, ele amarrou os músculos aqui da minha bochecha e dos meus olhos. Olha os meus olhos como mudou. Gente, daqui a pouco não vai ter mais nem corte. Não vai ter mais nem corte. Não vai ter mais uma rede. Obrigado.